Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal de receitas da MJC. É com muito gosto que estou aqui novamente para vos apresentar uma nova receita. Hoje trago para vocês lasanha. Vou vos mostrar como eu faço esta receita passo a passo. Os ingredientes para esta receita são 800g de carne de vaca picada. Já tenho ali o bechamel que já preparei. Cenoura picada, tomate picado, cebola e alho picado, uma cebola e quatro dentes de alho, meio pimento vermelho picado, 100g de chouriço picado, salsa, queijo, fiambre, queijo ralado, lasanha, concentrado de tomate e azeite. São estes os ingredientes que eu vou utilizar para fazer a minha lasanha. Olha, isto é uma lasanha especial, fica mesmo muito boa. Vamos dar início à receita. Ora, coloquei a carne a fazer com três colheres de azeite bem cheias e agora estou a deixar cozinhar só a carne em azeite. Vou, entretanto, adicionar pimenta preta. Vamos deixar cozinhar um pouco até que a carne fique mais seca e só depois é que lhe vou adicionar os restantes ingredientes. Agora que a carne já está mais sequinha, vamos adicionar os ingredientes. Vou adicionar a cebola e o alho. e o piquete de júnior. Vou adicionar o chouriço. O pimento. A cenoura. É uma cenoura só que eu piquei. e três tomates pequenos. Salsa. Vou agora adicionar um pouco concentrado de tomate. Vou adicionar o sal. que eu ainda não tinha colocado. Já está aqui um cheirinho maravilhoso. Vou deixar cozinhar mais um pouco com todos os ingredientes. Olha, está a ver os ingredientes, o molhinho que fizeram. Não vou mais nada senão os ingredientes. E está a ver, nem água nem nada. Eu não lhe meto água. Não costumo meter água. Que a água tira um pouco o sabor à carne. Vou agora colocar bechamel. E aqui sim. Aqui há que colocar bastante. Que é para ficar assim, olha. E este é que é o segredo para cozinhar agora a massa da lasanha. Está a ver, olha. Como ficou. Bastante molho. Está a ver. Vamos agora deixar levantar furgura. Entretanto já vos mostro. No tabuleiro. Vou agora fazer a montagem no tabuleiro. Como vê, a minha lasanha estava bastante caldosa. E é assim que tem que ficar. Vou colocar uma primeira camada. Cá está a massa. Da lasanha. Vou colocar assim. É muito prática. Muito saborosa. Vamos tapar assim bem. Vamos agora colocar mais um pouco por cima. Que é para depois este molhinho ajudar a cozinhar a massa no forno. Assim bastante generoso. Pronto. Agora poderia começar a continuar aqui a massa. Mas eu vou colocar um pouco de fiambre e queijo. Porque gosto de fazer assim. Mas não tem que fazer assim. Podem fazer só com a carne e com a lasanha. Mas eu por acaso, eu adoro assim. Fica muito bom. Vou colocar aqui um pouquinho de fiambre. Vou colocar aqui um pouquinho de fiambre. Um, mas eu vou colocar aqui e deixar o suprimento. Um, mas eu vou colocar aqui também. Um. E vou colocar aqui. Um, mas eu vou colocar aqui. Um, mas eu vou colocar aqui. Um, mas eu não vou colocar aqui no peito. Pronto, assim. Vamos agora colocar mais um pouco de carne. Assim. Vamos colocar mais massa. E vamos colocar mais um pouco de carne. Vamos colocar mais um pouco de carne. Vamos apanhar a massa. Fica mesmo muito boa. E pronto. E agora vou colocar o resto da carne por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que eu vou atirar E agora é só colocar um pouco de mozarela ralada por cima e levar ao forno. O tempo do forno depende de cada fogão. Portanto, é estar atento assim que o queijo fique agratinado por cima. Está feita a nossa lasanha. Olha como ficou muito bem cozida. Está aqui uma delícia. E assim ficou a minha lasanha. Está aqui uma delícia. Um cheirinho nesta cozinha. Eu levei ao forno mais ou menos por 30 minutos a 180 graus. Agora se gostou de mais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até uma próxima receita. Da minha parte foi um prazer estar aqui novamente a apresentar novas receitas. Tchau. 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 Tchau.